Não copie a sua amiga, seja diferente, não copie a sua amiga DJ Fabrício Saires Fashion Você me dá de frente, se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Carretinha, bora! Ou tá com medo? Do Pedro Augusto Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Não copie a sua amiga, seja diferente, não copie a sua amiga Alta Elétrica, Zé Pai e Filho Zé Pai e Filho Você me dá de frente Se ela me deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá pro gerente Se ela me deu de quatro, você me dói de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou Carretinha, bora! Ou tá com medo? Deu Pedro Augusto Vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido É tchaca, tchaca, soca DJ Fabricio Saires Fashion Ela só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca Ela só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca Ela só quer os envolvidos Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Alto elétrica, Zé Pai e Filho Zé Pai e Filho Tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido É tchaca, tchaca, soca Carretinha, bora Ou tá com medo Tchaca, tchaca, soca Elas só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca Elas só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca Elas só quer os envolvidos Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quando o DJ toca ela já empina Ela joga a bunda, ela vai no clima Quando o DJ toca ela já empina Ela joga a bunda, ela vai no clima Vai, desce menina DJ, Fabrício Sares Fashion Carretinha, bora Ou tá com medo Do Pedro Augusto Bumbum no chão Vai, desce menina, vai, bate o bumu menina Quando o DJ toca ela já empina, ela joga a bunda, ela vai no clima Vai, desce menina, vai, bate o bumu menina Vai, desce menina, vai, bate o bumu menina Vai, desce menina, vai, bate o bumu menina DJ Fabrício Series Faction É os guris do seu Antônio Especialista nos Malote Já saiu na mídia Fantástico e Autosport Eles é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil Carretinha Bora ou tá com medo? Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo Esse é o DJ Fabrício Series Faction Vem senta gostosa pra quem tá finalizando Vem senta gostosa pra quem tá finalizando Vem, vem senta gostosa pra quem tá finalizando É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Vem de casa e carro e também os gado gordo Esse é o DJ Fabrício Séris Faction As barbis da onde eu moro Carretinha Bora Ou tá com medo Do Pedro Augusto Quem é envolvido DJ Fabrício Séris Faction Quem porta glock Quem porta bico aí Quem é envolvido Quem é bandido Quem porta glock Quem porta bico aí Quem é envolvido Quem é bandido Quem porta glock Quem porta bico aí Sou fraquinho de beleza Mas o meu fuzil é lindo Por isso que as carica quer tudo ficar comigo Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri, mas é do fuzil que tu gosta Então vem, vem, você tá criminosa Quem é envolvido, quem é bandido Então vem, quem é bandido Quem porta glock Quem porta glock Quem porta a glock Quem porta bico aí As barbidas aonde eu moro Carretinha bora, ou tá com medo Só quero quem aí, quem é envolvido Especial Funk Mega Bass Quem porta glock, quem porta pico aí Quem é envolvido, quem é bandido Quem porta glock, quem porta pico aí Quem é envolvido, quem é bandido Quem porta glock, quem porta pico aí Sou fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é lindo Por isso que as calica, quer tudo ficar comigo Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri, mas é do fuzil que tu gosta Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri, mas é do fuzil que tu gosta Quem é envolvido, quem é bandido Quem porta glock, quem porta pico aí Quem é envolvido, quem é bandido Quem porta glock, quem porta pico aí É que as amigas da sapinha se amarram em putaria As amigas da sapinha se amarram em putaria Ô DJ, ô, esse é o DJ Fabrício Satisfaction Sua amiga me libera bucetinha Ô DJ, ô, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinha Ô DJ, ô, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinha Ô DJ, ô, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinha Vem galopando, galopando, vai Carretinha, bora, ou tá com medo? Enquanto eu vou te penetrando Vem galopando, galopando, vai galopando Galopando, vem galopando Enquanto eu vou te penetrando Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? É que as amigas da sapinha se amarram em putaria As amigas da sapinha se amarram em putaria Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Vem galopando, galopando Alta elétrica, zé pai filho, zé pai filho Enquanto eu vou te internetando Vem galopando, galopando Vai galopando, galopando Vem galopando Enquanto eu vou te internetando Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Ô DJ, oh, me fala uma coisinha Será que sua amiga me libera bucetinho? Se o teu eixo largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tem um monte de homem querendo Se o teu eixo largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tem um monte de homem querendo Mulher, não fique triste Não se desespere Aprenda a jogar f... Carretinha, bora Ou tá com medo? Deixa ele ir embora Ele vai se arrepender Mas depois não chora Se ela der pra outro Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Mais gostosa que você Mais gostosa que você Mais gostosa que você Se o teu eixo largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Se ele não te quer Tem um monte de homem querendo Se o teu eixo largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tem um monte de homem querendo Mulher, não fique triste Não se desespere Alta Elétrica Zé pai e filho Zé pai e filho O que ele não te serve Deixa ele ir embora Ele vai se arrepender Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Mais gostosa que você Mais gostosa que você Quer casar? Pode casar Casar que é gostoso Mas depois não chora Se ela der pra outro Quer casar? Pode casar Casar que é gostoso Mas depois não chora Se ela der pra outro Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Quero ver ele achar uma mulher Mais gostosa que você Mais gostosa que você Mais gostosa que você Carretinha, bora, ou tá com medo? Tu pediu pra não parar pra mim colocar com carinho Vou pagar a luz que ela gosta de se soltar nos cu Tu pediu pra não parar pra mim colocar com carinho Vou pagar a luz que ela gosta de se soltar nos cu Esse é o Zé Fabricio Siles Pártilad Carretinha, bora! Ou tá com medo? Deu Pedro Augusto E que te monego? Deixa eu botar de lente 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 Tu pediu pra não parar pra me colocar com carim Vou pagar a luz que ela gosta de se soltar nos currinhos Tu pediu pra não parar pra me colocar com carim Vou pagar a luz que ela gosta de se soltar nos currinhos DJ Fabricio Series Faction Deixa eu botar de lente Deixa eu botar de lente Deixa eu botar de lente Alta elétrica Seu pai e filho E que te monego Deixa eu botar de lente Deixa botar de lança Deixa que botar, deixa que botar de lado Deixa que botar de lado Oitadорот Carretinha bora, ou tá com medo? Do Pedro Augusto Olha o Naíba que já tá lançando Pra mina que tá carente Tá descendo o gostosinho Rebolando na minha frente O DJ que tá tocando Olha a novinha, vem se preparando Fica de quarto com a mão no joelho Que a tropa vai te pegando Ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Ela vai tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando O DJ que tá tocando e vai te pedir assim O Naíba que lançou e vai te pedir com carinho O DJ que tá tocando e vai te pedir assim O Naíba que lançou e vai te pedir com carinho Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Olha o Naíba que já tá lançando Pra mina que tá carente Tá descendo o gostosinho Rebolando na minha frente O DJ que tá tocando Olha a Novinha, vem se... Alta Elétrica Zé Pai Filho Zé Pai Filho Pegando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando O DJ que tá tocando E vai te pedir assim O Nairba que lançou E vai te pedir com carinho Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando Tomando, ela desce por cima rebolando Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando Tomando, ela vai tomando, tomando Ela desce por cima rebolando Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Me pega lá em casa mais tarde Vamos fazer sacanagem Desce o whisky com gelo de coco Aperta do bordo que eu fico à vontade Me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Fode, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Caritinha, bora! Ou tá com medo? Você tá nessa piroca Igual novinha adulta Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Igual novinha adulta Então vai, DJ Me machuca, me machuca Então vai, DJ Me dá só, tá pão na bunda Então vai, DJ Me machuca, me machuca Então vai, DJ Me dá só, tá pão na bunda Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Igual novinha adulta Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Você tá nessa piroca Igual novinha adulta Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem Desce o whisky com gelo de coco, aperta do bordo que eu fico à vontade Me fode, me fode, me chupa, na cama me chama de puta Fode, me fode, me fode, me chupa, na cama me chama de puta Alto elétrica, zé pai e filho, zé pai e filho Você tá na sua piroca igual novinha adulta Então vai, DJ Me machuca, me machuca Então vai, DJ Me dá só, tá bom na bunda Então vai, DJ, me machuca, me machuca Então vai, DJ, vida só tá bom na bunda Vou sentar nessa piroca, vou sentar nessa piroca Vou sentar nessa piroca igual novinha adulta Vou sentar nessa piroca, vou sentar nessa piroca Vou sentar nessa piroca igual novinha adulta Escuta aí mulher, Robert que tá cantando Escuta aí mulher, Robert que tá cantando Bota a calcinha pro... Carretinha Bora, ou tá com medo? Do Pedro Augusto Piranha, você tá gostando? Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, pica tá entrando As piranhas gostando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, pica tá entrando As piranhas gostando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando As piranhas gostando Hip na bunda, vou pegar Esse é o DJ Fabricio Siles Faction Pô! Pica entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, pica tá entrando Que видно? Pica tá entrando, pica tá entrando AliRep Epi na bunda, vou penetrar, epi na bunda DJ Fabrício Saires Fashion Epi na bunda, vou penetrar, epi na bunda Me magoendo as coisas que tu não nega Eu quero o jeito fazer macete, no cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite, e-c-papiroca Eu quero o jeito fazer macete, no cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite, e-c-papiroca E-c-papiroca, 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 e-c-papiroca Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes, com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Carretinha, bora! Ou tá com medo? Deu Pedro Augusto Especial Funk Mega Bass Oh, novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perere Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa-trepa Tem que me magoendo as coisas que tu não nega Eu quero o jeito fazer macete, no cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite, e-c-papiroca Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes, com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar AJ, Fabrício Salles Fashion Tu sabe, tu sabe, amo seus peito, neles mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peito, neles mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Esse é o DJ Fabrício Salles FACTION PODE Se concentra com tudo dentro Se concentra com tudo dentro Não faz o movimento Se concentra com tudo dentro Se concentra com tudo dentro Se concentra com tudo dentro Não faz o movimento AJ, Fabrício Salles Fashion Aí eu fiz uma pergunta Carretinha Bora Ou tá com medo Do Pedro Augusto Quer que eu apaga a louça Ou vá mamar de luz acesa Quer que eu apaga a louça Entendeu, não entendeu? Quer que eu apaga a louça Ou vá mamar de luz acesa Quer que eu apaga a louça Ou vá mamar de luz acesa Quer que eu apaga a louça Ou vá mamar de luz acesa Quer que eu apaga a louça DJ Fabrício Salles FACTION Para a safadeza Arrastei ela pra base Na hora do party veio de lindeza Aí eu fiz uma pergunta Com toda delicadeza Aí eu fiz uma pergunta Com toda delicadeza Quer que eu apague a lousa ou vá mamar De luz acesa Quer que eu apague a lousa Entendeu, não entendeu? Quer que eu apague a lousa ou vá mamar De luz acesa Quer que eu apague a lousa ou vá mamar De luz acesa Quer que eu apague a lousa ou vá mamar De luz acesa É que eu apago a lousa ou vou armar de luz acesa Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou O nós do pente é certo, sem sentimento de amor Comprou-me e seca, minha glock, o RW Carretinha, bora! Ou tá com medo? Do Pedro Augusto Caí, já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Não caí, já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile É só escolher o que você quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer O Nipu e o Nipê, Salame e o Nipê É o Lourinho ou o R.D. Pra tacar o pau em você É o casco ou o Manutiza Pra tacar o pau em você É o Ticato ou o Ari Pra tacar o pau em você Taca, sobra, bota, cuda e pula e pula nessas filas Taca, sobra, bota, cuda e pula e pula nessas filas Taca, sobra, bota, cuda e pula e pula nessas filas Taca, sobra, bota, cuda e pula e pula nessas filas DG Fabrício Series Faction Carretinha Bora, ou tá com medo? Do Pedro Augusto Movimenta devagar, pra tu não se machucar Esse é o DJ Fabrício Series Faction Para ela me ver que ela já vem de pé na pé Vem cá, pra me dar, pra tá sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Tô voltando tudo, tudo, vou voltando Para ela me ver que ela já vem de pé na pé Tô voltando tudo, tudo, vou voltando Ela me ver que ela já vem de pé na pé DG Fabrício Series Faction Vai ser Jatinha no pau Jatinha no pau Vai ser Jatinha no pau Sempre até rola a boca Carretinha Bora, ou tá com medo? Do Pedro Augusto Especial Funk Mega Bass Ela bota duas mãos no chão, empina o rabão de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Ela brinca Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca ma paralho Deixou Renan maluco e o DJ etchibado Deixou Renan maluco e o DJ etchibado Baila surra de pau na finaia Oh, coloca aquele DJ lá, tá todo mundo ouvindo O DJ e Fabrício se satisfetam Carretinha, bora! Ou tá comendo? Do Pedro Augusto Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede O DJ e Fabrício se satisfetam Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo vó Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo vó Pede com maldade, toma pó que pó Toma surra de pau na chota, ela toma surra de pau Dá mãozinha na parede que eu te deixo vó Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo vó Pede com maldade, toma pó que pó Carretinha, bora! Ou tá comendo? Do Pedro Augusto Especial Funk Mega Bass Pede com maldade, bora! 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 Obrigado.